A torre antiquíssima, quadrada e negra, sob os limoéis de pomar que em redor cresceram, com uma pouca de meira num cunhal rachado, as fundas frestas gradeadas de ferro, as ameias e a miradora bem cortadas do azul de junho. As palavras de essa pela voz de um dos proprietários, Miguel Cochofel, um dos cinco irmãos que com a mãe tentam encontrar agora um novo capítulo para a casa erguida junto à torre que data do século XII. Isto era o nosso castelo, isto era a nossa grande aventura. Isto era descobrir os recantos, os segredos da casa. Isto é uma parte de mim, isto é uma parte da pessoa que eu sou. A torre teria como objetivo a defesa da linha do Douro na época da Reconquista Cristã. No século XVI foi adquirida pela brazonada família Pinto, uma das mais antigas de Portugal, à qual mais tarde, por casamento, se juntou a família Cochofel já no século XVII. Quatrocentos anos, desde 1640, que faz parte da família. E por isso a separação é agora tão difícil. Não era esta a decisão desejada, confessa o proprietário. Claramente que não, mas infelizmente os tempos não se foram favoráveis. Algumas apostas que não correram bem e tivemos inegação em alguns anos, mas chegamos à conclusão que está na hora de nos separarmos disto. É uma decisão dolorosa. Muito. Muito dolorosa. Eu passei aqui todas as minhas férias desde os meus sete anos e sinto isto como eu. Aliás, esta envolvência que se sente, a imponência da casa, a alma que ela tem, contagia por quem cá está. E uma criança que aprendeu a respirar esta energia positiva, custa-me imenso ver-me livre, mas chegou a hora de dar nova alma a esta casa. Miguel espera que quem ficar com a casa saiba respeitar e valorizar o espaço. Eu desejo que quem compra casa, que sinta esta harmonia, seja para fazer um hotel de charme e que proporciona às pessoas momentos inesquecíveis nesta paz que se sente aqui na envolvência, para que seja uma família que crie aqui os seus filhos, que tenha os recantos para os seus livros, ou para que seja uma fundação, algo cultural, um museu em que possamos mostrar ao país toda a história que aqui se vive, que se viveu e que se respira. Que seja encontrado um novo capítulo, depois de uma degradação evidente nos últimos anos, em que passou a estar desabitada. A degradação vem nos últimos 10 anos. A minha mãe habitou aqui durante bastante tempo e sempre que havia um pequeno problema com o telhado, que é o grande problema desta casa, era resolvido na hora. Mas a vida leva-nos para outros caminhos e infelizmente não foi fácil cá estar. A minha mãe também tinha uma determinada idade em que não podia estar aqui sozinha. A mãe de Miguel tem agora 82 anos e viveu a maior parte da vida numa casa ímpar. A casa, o salão é fantástico, a sala de jantares é espetacular. Depois temos um jardim românico, um labirinto fabuloso, o tanque das mortas, que é uma água cristalina fantástica. A própria mata, que tem uma réplica desta torre, todos os cantos e recantos que se encontra por esta propriedade é fantástica. Depois o Ribeiro, que já não está na propriedade, mas está aqui a dois passos, com piscinas naturais, que ainda continua a virgem, não está estragada ainda pelo homem. Todo e qualquer momento, as noites aqui são fabulosas, acho que as estrelas dão espetáculos todas as noites. Eu guardo um bocadinho de tudo, o próprio ar que se respira, é fantástico. O mesmo inspirado por essa e que é motivo de orgulho para a família Coshfell. O orgulho de quem desde criança se lhe habituou a passar muitos dias e noites memoráveis na casa da Torre da Lagariça. O orgulho de quem desde criança se lhe habituou a passar muitos dias e noites memoráveis na casa da Torre da Lagariça.